Celebrou-se esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, o dia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. A data foi assinalada através de uma cerimónia solene que contou com a presença da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, que no seu discurso enfatizou a luta contra a pandemia da Covid-19. O papel das farmácias de proximidade, das farmácias comunitárias, asseguraram aos doentes, a quem precisava, medicamentos todos os dias. Entregaram medicação hospitalar, fizeram testes. Graça Freitas deixa uma mensagem de incentivo aos profissionais de saúde relativamente ao trabalho contra futuras grandes crises sanitárias. No futuro, só conseguiremos trabalhar se nos organizarmos, se tivermos as coisas minimamente planeadas e treinadas e, sobretudo, se trabalharmos juntos. Fernando Ramos, diretor da Faculdade de Farmácia, revela uma extrema preocupação com a segurança no Polo 3. Para além das necessidades de manutenção deste edifício em que nos encontramos, é sabido que a preocupação mais urgente neste Polo é a segurança. A entrada, saída, circulação, estacionamento de viaturas, bem como a correspondente segurança das pessoas e bens, encontra-se cada vez mais comprometida. A sessão contou ainda com a participação de Amilcar Falcão, o reitor da Universidade de Coimbra, aponta as contratações no seio do corpo docente como um aspecto crítico da organização interna da UC. As contratações são o ponto crítico das universidades neste momento. Não é a Universidade de Coimbra que está envelhecida, o Porto também está envelhecido, todos estamos envelhecidos. Nós até 2030 vamos perder 300 e tal pessoas. Estou a falar só do corpo docente. E, portanto, 300 e tal pessoas em não chegar a mil é um terço. Ou seja, nós temos um problema, que é perder um terço do corpo docente até a final da década. E temos uma oportunidade, que é contratar um terço do corpo docente até a final da década. A comemoração contou ainda com a distinção dos melhores estudantes da faculdade entre 2021 e 2022, e com uma homenagem aos docentes aposentados. Terminou com a atuação da Fartuna, tuna académica da Faculdade de Farmácia. A comemoração contou ainda com a distinção dos melhores estudantes da faculdade entre 2021 e 2022 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 e